Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a segunda parte de como estudar. E o foco é o intervalo. O repouso do cérebro, da nossa memória e atenção é tão importante quanto o estudo. Então, como vimos no primeiro vídeo, após 40 ou 50 minutos, a memória satura, cansa, e não entra mais nada dentro da cabeça. Então, depois desses 50 minutos, é muito importante um intervalo, que pode ser de 20 ou 25 minutos. Alguns estudantes me falaram que, na tentativa do arejamento do cérebro, algumas coisas não funcionaram. E eu perguntei, me descreve como foi o teu intervalo, o teu recreio. E eles me falaram que a pausa deles foi recheada de jogos online, de e-mails enviados, de redes sociais. Mas, uma coisa importante, o intervalo, a pausa, o arejamento, ele precisa ser um momento onde tu realmente vai descansar o organismo. Então, nesse momento, se você ficar respondendo e-mails ou navegando em redes sociais, o que vai acontecer? Tu vai estender, tu vai aumentar o teu cansaço, a tua saturação da memória. E depois, quando tu começar a estudar, não vai render. Então, no intervalo, na pausa que tu fizer, é muito importante que tu não faça nada mesmo. Que tu come alguma coisa, tome água, caminhe no pátio, no terreno, olhe a paisagem, lave a louça, você pode varrer. Coisas desse tipo que não vão cansar a tua atenção e a tua memória como estudo. Após isso, uns 20 ou 25 minutos, onde você vai descansar, você, se necessário, pode retomar mais 40 ou 50 minutos de estudo. Então, vemos que o intervalo, ele reinicializa o cérebro e que nós precisamos, depois de 40 ou 50 minutos de estudo, resetar o cérebro, resetar a memória e a atenção para depois começar um novo estudo, se necessário. Então, o tempo bem administrado do estudo e do intervalo é uma grande propriedade para nós trabalharmos e termos mais sucesso. É isso.